Agradeço ao nosso autor Beto Marconi, ao esquema, que é o Ati Palavra da Palavra surgindo novamente. E se Deus quiser, nós vamos ver, não a performance do Ati Palavra, o espetáculo Ati Palavra. Então esse é o primeiro passo aqui dentro da conversão e muito obrigado pela presença de vocês, tá bom?